E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, meu nome é Larissa Miranda, esse é o meu marido, Nicolas Miranda, e hoje nós estamos indo, vamos levar vocês pra conhecer o MAC, Museu de Artes Contemporâneas de Niterói. E não apenas isso, porque hoje nós vamos almoçar por lá. Pra quem não sabe, tem o Bistrô MAC, que é um restaurante que fica no subsolo do museu. Então a gente vai levar vocês lá um restaurante pra café da manhã e almoço, e aí a gente quer compartilhar com vocês como que é almoçar lá, como que é essa experiência. Então fica comigo e vamos lá. Ó pessoal, nós estamos saindo de São Francisco, indo em direção a Icaraí. Boa viagem, né? Porque o MAC fica na boa viagem. Então a gente tá saindo daqui, ó, a vista já é top de São Francisco. E a gente vai mostrar pra vocês como é chegando lá em Icaraí. Bom gente, esse é o visual pra quem tá vindo aqui da Praia de Caraíba. O MAC, o Pão de Açúcar. Dá pra ver o Cristo Redentor também, só que ele tá aparecendo aqui. Ó, tá vendo? Tá lá no fundinho. Vou mostrar pra vocês. Olha ele aí, gente, o museu. Atrás do museu. Que coisa mais bonita. Ó, atrás do museu tem o Cristo, tá vendo? Ó, atrás do museu. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Arte Contemporânea de Iterói. Essa parte aqui que nós estamos é uma parte gratuita. Então você tem livre acesso aqui, você pode entrar. Pra entrar no museu e ver as exposições, a gente precisa pagar o ingresso. Eu vou colocar aqui embaixo o valor do ingresso pra vocês. E o MAC Bistrô, que é o lugar onde a gente vai almoçar hoje, fica lá embaixo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, vamos mostrar pra vocês aqui agora. A gente tá no pátio aqui ainda, bem debaixo aqui, né? O museu. E mostrar a entrada do restaurante pra vocês. O MAC Bistrô, que é bem escondidinha. Bem escondidinha. Só realmente quem sabe, já conhece, é que percebe que tem uma entrada aqui. Nós estamos aqui e a entrada do restaurante é bem aqui, ó. Bem escondidinha, mas com as trocas, tomate, né? E é bem aqui, do ladinho, debaixo das escadas aqui, ó. E bem debaixo mesmo, no subsolo aqui do museu. E aqui é um cenário perfeito pra tirar boas fotos. Fica uma galera aqui tirando fotos. A gente tem o Cristo lá, o fundo. Pão de Açúcar. Um cenário lindo, né amor? Um cenário. E ali, ó, gente, é a entrada do museu, tá? Pra quem tá indo pro museu, sobe aquela rampinha. E é a entrada, olha. E aí E aí E aí Bom pessoal, vou mostrar o cardápio pra vocês, o cardápio com os valores, ó. E aqui tem uma sugestão do chefe, que é a sugestão do dia. Mas eu tô filmando só pra vocês terem noção dos valores aqui. A Larissa dificilmente pede um prato novo, né amor? Dificilmente ela gosta de escolher uma coisa nova assim, eu já gosto de variar. Cada vez que eu venho eu peço alguma coisa diferente pra experimentar. Eu prefiro ir no que eu acho que é certo, vai ser gostoso, entendeu? Na última vez ele pediu um que eu gostei, aí eu experimentei, vi que é bom, já dá pra trocar por isso. Aí a gente pediu agora um bolinho de bacalhau de entrada e estamos escolhendo aqui já o prato principal. Isso. Nas últimas vezes que eu vim aqui, eu pedi o frango ao curry de amêndoas com batata noisete, eu fiquei apaixonada. Então toda vez que eu venho aqui eu tenho vontade de pedir ele. Mas hoje eu vou ver se eu vou dar uma mudada ou não, tô decidindo. Na outra vez ele ficou de pedir também, qual foi o que você pediu, Niko? Um peixe com crosta de... Com crosta de castanha e risoto de anúncio ceriano, é uma delícia também. Maravilhoso. Então vale a pena ser no taisete. Não. O meu é um bife ancho com farofa panco, batata e chimichurri. E pra gente fechar, a gente pediu um brownie de castanha com sorvete de creme. Olha isso. Tudo de bom, né gente? Hummm. Total, suco de nove reais cada um. Total de 259,60 reais. Vai estaracy no taisete. Se inscreva no canal Pessoal, nós conseguimos a entrada gratuita, tá até aqui, ó, o selinho aqui É porque nós somos moradores aqui de Niterói, então pra morador, né? Pra morador, e também tem algumas outras gratuidades que a gente vai deixar aqui listado Até pra quem vem de bicicleta também tem a gratuidade, é bem legal Então assim, no site tem várias informações com relação a isso, precisa ter os comprovantes, né? Que você é morador, enfim Ou natural de Niterói ou morador de Niterói Isso E esse aqui é o ingresso Todas as ações são compridas de choro Mas a gente tem algo a dizer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Mas a gente tem algo a dizer Mas a gente tem algo a dizer Mas a gente tem algo a dizer Precisamos de cristãos e pessoas tementes a Deus na arte. Porque olhando esse tipo de arte que a gente vê aqui, chega a ser triste de ver como que a nossa cultura está distorcida. Não dá para contemplar a beleza. Isso aqui é arte, matando o próprio ventre. A pessoa é uma mulher grávida matando a criança que está no próprio ventre. Eu não entendi, sinceramente. Quando você dorme, eu desenho. Quando você acorda, eu morro. Esse é o tipo de arte que a gente tem por aqui, coisas muito pesadas, muito estranhas. E aí lá fora, vocês devem ter visto aí que fala sobre o... Eles mostram como está sendo depois da pandemia, de tudo que a gente venceu. E aí mostra o choro. Por que não há alegria, já que nós vencemos, né? Então assim, a gente veio aqui, né? Um museu por ser o ícone aqui da nossa cidade, o cartão postal. Mas a gente vê que a nossa arte realmente precisa de ser influenciada por pessoas que temem a Deus. Pessoas que têm valores, princípios. Porque as coisas são, infelizmente, a arte, né? Está dominada desse tipo de coisa. É, e que a gente comece a se posicionar em todas as áreas. Porque quando a gente foi na Bienal do Livro, a gente sentiu exatamente isso. A mesma coisa, exatamente. Então, a gente precisa se posicionar em todas as áreas. Seja na arte, na música, nos livros. Então, coloque a sua mensagem para fora e transborde a mensagem que está dentro de você. Porque muitas vezes o mal tem influenciado na pessoas vazias, as pessoas que estão no seu interior doente. Elas estão influenciando esse mundo, estão influenciando as esferas da arte, da cultura. E nós, como cristãos, pessoas que têm valores, que têm princípios, pessoas do bem, precisam trazer essa influência também para o mundo, né? Música 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 Estamos nos despedindo aqui já, do Máquina? Música 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 E até o próximo vídeo.